Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que nesta semana vai mostrar pra vocês o que esperar do mês de junho. O que eu estou esperando no mês de junho? Eu estou esperando o verdadeiro começo da Buang, o verdadeiro começo da Onda 3. A partir de agora vai disparar e quem ficar de fora vai se arrepender. E não se esqueça do like do professor e se você acabou de chegar, não se esqueça de se inscrever no canal e ajudar a compartilhar as análises on-chain entre seus amigos, ok? Bom, eu sempre mostro pra vocês as zonas de suporte e resistência e veja que neste exato momento nós estamos batendo na resistência. Fez uma limpa aqui, achei ótimo, isso ficou liso aqui, tá vendo pessoal? E agora nós temos uma resistência aí em 71 mil dólares. Não estou achando que ela vai conseguir segurar e a minha esperança aí é que nós vamos em busca aí da nova alta histórica. Eu estou esperando chegar nesse primeiro momento na casa de 81 mil dólares, tá bem? Quando a gente olha a saúde da rede, nós estamos observando o quê? Que todos os dados estão melhorando. Então quando eu olho o número de transações aqui, agora nós estamos na casa de 681 mil transações diárias. Então uma busca aí, veja que nós estamos aí desde o mês de março, final de março, né? Nós estamos numa subida aí. Quando a gente olha os endereços ativos também, me parece que formou um fundo aqui, tá vendo pessoal? Ela vinha caindo, mas parece que formou um fundo. Eu acho que a gente vai quebrar essa estrutura de baixa agora pra uma nova história. Por isso que estou acreditando que agora realmente vai começar a onda 3, tá bem? Quando eu olho aqui o número de novos endereços, eu vejo a mesma estrutura se formando, tá vendo? Um fundo aqui se formando, então parece que mesmo parecido com os endereços ativos, nós também estamos numa estrutura aí e creio eu que a partir de agora vai começar a subir, 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 até pelo menos aí abril de 2025. Então eu estou esperando o quê? Não só o junho verde, então eu estou esperando que junho feche no mês verde, mas também o segundo semestre seja um segundo semestre muito forte pra gente e também em 2025. Quando a gente olha aqui pra fechar essa parte da estrutura da rede, como que está a saúde da rede, queria mostrar isso pra vocês, tá vendo? O hash rate, ele vem subindo. Ele teve uma pequena queda depois desse último mês, né? Nós tivemos um mês após o halving, agora está abrindo o segundo mês. Então é normal, tá vendo? Ele dá essa pequena queda. A gente observou a mesma coisa quando a gente vê lá em 2020, tá vendo? Nós tivemos o halving e depois caiu. Depois que caiu, o que aconteceu? Começou a subir novamente e nós fomos em busca das novas altas. Então, pessoal, veja que nós temos um pequeno momento agora, e nós vamos agora disparar. E a gente tem observado isso em todos os momentos, em todos os ciclos do Bitcoin. O bicho começa a pegar mesmo depois do segundo mês após o halving e a partir daí dispara, que é realmente o que mexe com o mercado, tá bom? Então não fica pensando que é ETF, isso aí só mexe momentaneamente. O que mexe de verdade com o mercado são os halvings e nós acabamos de passar pelo momento de um deles. Eu sempre sigo aqui o meu mestre, que é o Plan B. Então ele postou alguns gráficos que eu queria mostrar para vocês sobre o que está acontecendo neste exato momento. Então o Stocked Flow, que é o modelo mais importante que ele tem, veja que ele teve um ponto vermelho aqui, mostrando que é o primeiro mês após o halving, ou seja, quantos meses faltam até chegar lá. E veja o que acontece depois desse ponto vermelho. Veja o que acontece depois desse ponto vermelho, tá vendo? Uma grande subida, uma grande subida. Sempre quando tem o halving, o primeiro mês fica tímido, mas depois o que a gente observa? Uma grande alta. Então o que eu estou esperando a partir de agora? Veja aí, tá vendo? Essa aqui é a onda 1, foi o que a gente passou agora. Agora que nós vamos pegar a onda 3 de verdade, que é a onda mais forte de todas, tá bem? Então o que eu estou esperando agora? Estou esperando que isso vá subir, tá? Dá para a gente ver por esse modelo dele, se vocês quiserem depois baixar o meu modelo também, o Bitcoin Waves também está apontando pela mesma direção. Aqui quando a gente olha a média móvel de 200 semanas, também é a mesma coisa. O que acontece nessa região? O que acontece nessa região? O que vai acontecer a partir de agora? Vai ser diferente? Provavelmente não vai ser. É óbvio que são modelos matemáticos, certo pessoal? Mas muito, muito provável a história vai se repetir, tá bem? Quando a gente olha aqui também, através do modelo do RSI, tá vendo? RSI mensal. Então a mesma coisa a gente está observando. Mesmo ponto novamente, a gente chega nessa região de 2020, amarelo, laranja, depois nós temos um vermelho, e aí dispara. Tá vendo? A mesma coisa disparou, a mesma coisa disparou lá de 2012 para 2013, de 2016 para 2017, de 2020 para 2021, e agora de 2024 para 2025. Veja que ele está perdendo um pouco de força, né? Porque o pessoal começa a aprender a negociar melhor no mercado, mas não estou esperando menos do que nessa região aqui, provavelmente na região de 85, 87 de RSI. Obviamente tudo isso até mais ou menos nesse período aqui, entre 2025 e 2026, o meu modelo está apontando para dois picos, tá bem? Um pico no primeiro semestre de 2025, outro pico no segundo semestre de 2025. Então seriam duas ótimas oportunidades para negociar o que vocês estão comprando durante todo esse período de baixa, tá? Para finalizar, eu queria só mostrar para vocês o Realized Price, o preço realizado. Então nós temos aqui diversas, o preço médio dos dois anos, que seriam os long-term holders, né? E os seis, cinco meses, que é o cohort que a gente usa por short-term holders, o pessoal que compra e negocia rapidamente, tá certo? Normalmente ela que faz suporte para a Bull Run, que é essa linha azul clara, tá vendo? Então o que acontece? Sempre que ela vem e toca nessa região, ela a partir daí dispara, ó. Então ela sempre toca e depois que ela toca essa linha azul clara, ela dispara. Então o que a gente está esperando nesse exato momento que tocou aqui, ó, tá vendo? Tocou a linha azul clara, o que nós estamos esperando? O que vai disparar, pessoal? É uma coisa que vai ser provavelmente inevitável. Então, meus amigos, eu imagino que 56 mil dólares nós nunca mais vamos ver na rede Bitcoin, nem na próxima bear market, tá certo? E se romper os 71 mil dólares agora, certamente também para baixa de 70, não volta mais, pelo menos durante esse bull market aí que eu estou esperando lá nos 176 mil dólares. Então não fique de fora dessa. Você que gosta de correr risco, já veio para esse mercado pensando nessa volatilidade, é o momento, pessoal. Perder esse momento, esse bull market que nós vamos passar nos próximos meses, talvez vá ser triste demais. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, desse mês aí. Espero que vocês mandem muito bem e bons trades! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma